Esse é o hospital a dedor. Nele também trabalham Paulo, o administrador, e Daniel, que é o médico de plantão. Atualmente, a forma de atendimento do hospital a dedor se dá da seguinte forma. Os pacientes chegam, esperam numa fila em ordem de chegada, e um por um são triados e atendidos. Por só existir um leito, somente um paciente é atendido por vez, e após o seu atendimento, ele recebe alta. Neste esquema, podemos entender melhor como funciona a passagem de um paciente no hospital. Todo paciente que chega, precisa esperar em uma fila de triagem e atendimento. Nenhuma preferência é dada a nenhum tipo de paciente. Como o paciente é triado e já tratado no mesmo instante, ninguém permanece internado no hospital. Devido a sua experiência, Daniel sabe que pacientes de alto risco chegam ao hospital com probabilidade P, e consequentemente, pacientes de baixo risco chegam com probabilidade 1 menos P. Paulo está preocupado com essa forma de atendimento, pois já que o atendimento é feito por ordem de chegada, pessoas de alto risco que estão esperando na fila, podem ter complicações severas por não receberem prioridade em relação às pessoas de baixo risco. Paulo, visando melhorar o atendimento das pessoas de alto risco, decide fazer um estudo sobre teoria de filas. Propõe, então, uma nova forma de atendimento, em que Daniel continuaria realizando a triagem e o atendimento dos pacientes. Porém, agora, as pessoas de baixo risco devem ser apenas triadas e encaminhadas para uma segunda fila de espera, ao passo que as de alto risco são triadas e tratadas imediatamente. Logo, ao ir para a fila 2, o paciente de baixo risco teria de esperar que a primeira fila estivesse vazia para começar a receber o atendimento de Daniel. Paulo, agora, precisa responder a seguinte pergunta. Qual seria o melhor método de atendimento? Ou seja, qual seria o método de atendimento que diminuiria a espera na fila dos pacientes de alto risco? Observe o esquema exibido no vídeo. As setas da esquerda são os parâmetros dados para calcular as medidas de interesse. As setas da direita são as medidas de interesse, ou seja, o que desejamos conhecer o resultado. Lâmbida é a taxa de chegada de pacientes ao hospital. Xt barra é o tempo médio de triagem de ambos os pacientes, ou seja, é o tempo médio para a triagem de pacientes de baixo ou alto risco. Xan barra é o tempo médio para o atendimento de pacientes de baixo risco. Xau barra é o tempo médio para o atendimento de pacientes de alto risco. P é igual à probabilidade de o paciente ser de alto risco. Aí vem o desafio. Como calcular as medidas de interesse? Paulo, então, começa a definir as variáveis aleatórias que ele vai precisar em suas análises. T seria o tempo total no hospital para um paciente qualquer. Tu seria o tempo total no hospital para quem precisa de atendimento urgente, ou seja, um paciente de alto risco. E Tn para pacientes que terão atendimento normal, ou seja, pacientes de baixo risco. Ele percebe que poderá chegar a conclusões concretas analisando os tempos médios dessas três variáveis aleatórias para a forma atual de atendimento e para a nova forma de atendimento que ele está propondo. Você já deve ter percebido que esse vídeo trata de um assunto mais específico no cálculo das filas MG1. Portanto, neste ponto, é fundamental que você já tenha assistido o vídeo de MG1 feito anteriormente para essa matéria. Pois o processo de atendimento atual do ADDOR segue um modelo muito parecido com o descrito neste vídeo. Vamos aqui mostrar as fórmulas e comentários para o cálculo do tempo de espera da forma atual de atendimento do ADDOR. Lembre-se que estes tópicos são explicados com mais cuidado no vídeo citado anteriormente. Por LITOR, temos que NQ barra é igual a λw barra. O número de pessoas com estado de alto risco presente na fila é igual a quantidade de pessoas na fila vezes a probabilidade de essa pessoa ser de alto risco. Aqui foi utilizado o mesmo raciocínio anterior, mas adaptado ao U-P, que é a probabilidade de a pessoa ser de baixo risco. Este é o tempo médio de permanência no hospital de uma pessoa qualquer. Ela deverá esperar o tempo médio de espera na fila, que calcularemos depois, e o seu próprio tempo de atendimento, que pode ser XU barra ou XN barra, com probabilidades respectivamente iguais a P e U-P. Esta é a média de tempo gasto dentro do hospital por um paciente de alto risco. Note que aqui já sabemos que ele gastará XU barra no atendimento, e que o tempo de espera na fila será o mesmo W barra, pois o atendimento desta fila é FIFO. Aqui, sabemos que o paciente é de baixo risco. Logo, utilizamos XN barra, num pensamento semelhante ao item anterior. Este é o início do cálculo do tempo médio de espera na fila. Um paciente típico que chega ao hospital pode encontrar Daniel ocupado. Por isso, ROUXUR barra, mais RONXNR barra. Além disso, na fila, tinham pessoas de alto e de baixo risco, que seriam tratadas antes. Logo, NQUU barra XU barra, mais NQN barra XN barra. Estamos lidando com o XU representando o tempo total gasto por Daniel no atendimento do paciente de alto risco. Isso consiste em um tempo de triagem, XT barra, e o tempo de atendimento no leito com pacientes de alto risco, XAU barra. Estamos lidando com o XN representando o tempo total gasto por Daniel no atendimento do paciente de baixo risco. Isso consiste em um tempo de triagem, XT barra, e o tempo de atendimento no leito no paciente de baixo risco, XAN barra. Paulo agora precisa mostrar as fórmulas e explicar um pouco sobre as variáveis aleatórias utilizadas e quais foram os raciocínios que ele utilizou para chegar nessas fórmulas. Nesta nova proposição de Paulo, ele tem duas filas. A primeira, estão misturados pacientes de alto e baixo risco. Os de alto risco serão triados e atendidos. Já os de baixo risco serão somente triados e encaminhados para uma segunda fila, First Come, First Service. A segunda fila só começa a ser atendida quando não existem mais pacientes na primeira fila. Essa mudança foi feita para priorizar o atendimento aos pacientes de alto risco. Teu barra é o tempo médio que o paciente de alto risco fica no servidor e é calculado somando o tempo que ele espera na fila 1 acrescido de seu tempo de atendimento, XU barra. Este é o cálculo do tempo médio de espera na primeira fila. Um paciente de alto risco típico que chega no AD-DOR pode encontrar Daniel ocupado. Por isso, ROUXUR barra, que é a ocupação por alguém de alto risco. Mais ROTNXTR barra, que é a ocupação por alguém de baixo risco sendo triado. Mais ROTNXANR barra, que é a ocupação por alguém de baixo risco que já estava sendo atendido. Além disso, na fila tinham pessoas de alto risco que serão triadas e atendidas e de baixo risco que serão triadas antes. Logo, NQU barra XU barra, mais NQN barra XT barra. Este é o tempo que uma pessoa de baixo risco vai passar dentro do hospital e é igual à soma do tempo que ele passou na fila de triagem com o tempo de ser triado mais o tempo de espera da fila 2 acrescido do tempo de atendimento dele. Neste ponto, precisamos calcular o tempo de espera na fila 2. Para isso, utilizaremos uma metodologia vinda dos cálculos da MGU modificada que consiste nos seguintes passos. Primeiro, calcule o tempo de espera de um paciente típico considerando que não chegue mais ninguém depois dele. Segundo, divida o resultado anterior por 1 menos ROT, sendo esse ROT igual à soma dos ROTs que atrapalhariam o cliente analisado caso chegassem depois dele. Existe um vídeo abordando este assunto e que explica melhor esta metodologia. É fundamental que você veja este vídeo para entender melhor os passos utilizados no cálculo do tempo de espera da fila 2. Existem dois momentos importantes que precisamos estar atentos. O primeiro momento é imediatamente antes do paciente típico entrar na fila 1, ou seja, instante em que ele chega no hospital. O segundo momento é imediatamente antes do paciente típico entrar na fila 2, ou seja, quando ele acaba de fazer a triagem e vai para a fila 2. Vamos analisar o primeiro momento. Nele, o paciente típico acaba de chegar ao hospital e se depara com o seguinte cenário. Paciente de alto risco também esperando na fila 1 Paciente de baixo risco esperando na fila 1 Um paciente de baixo ou alto risco sendo triado ou atendido por Daniel E pacientes de baixo risco que já foram triados e estão na fila 2 esperando para serem atendidos. Um paciente típico entra na fila 1. Enquanto ele está esperando na fila 1 para fazer a triagem, chega a fila 1 pacientes de baixo e alto risco que serão triados depois dele. O possível paciente de baixo risco que estava sendo triado quando o paciente típico chegou ao hospital, acabou sua triagem e vai agora para a fila 2 aguardar o seu atendimento. Os pacientes de alto risco que já estavam na fila 1 quando o paciente típico chegou ao hospital, vão ser triados e atendidos por Daniel. Os pacientes de baixo risco que já estavam na fila 1 quando o paciente típico chegou ao hospital, vão ser triados. Após a triagem, os pacientes de baixo risco vão para a fila 2. O paciente típico agora começa a fazer sua triagem. Enquanto ele está sendo triado, chegam mais pacientes de alto e baixo risco à fila 1. Agora, vamos analisar o segundo momento. Nele, o paciente típico acabou de fazer sua triagem e vai se dirigir para a fila 2. Nesse exato momento, entre ele terminar a triagem e ir para a fila 2, o hospital é fechado e não entra mais nenhum paciente. E assim, o paciente típico, imediatamente antes de chegar à fila 2, se depara com o seguinte cenário. Pacientes de alto risco que chegaram ao hospital enquanto o paciente típico estava esperando na fila 1 e que continuam esperando na fila 1. Pacientes de baixo risco que chegaram ao hospital enquanto o paciente típico estava esperando na fila 1 e que continuam esperando na fila 1. Pacientes de baixo risco que chegaram ao hospital enquanto o paciente típico estava sendo triado e que estão esperando na fila 1 Pacientes de alto risco que chegaram ao hospital enquanto o paciente típico estava sendo triado e que estão esperando na fila 1 Pacientes de baixo risco que estavam na fila 2 quando o paciente típico chegou ao hospital e que continuam esperando na fila 2 Um possível paciente de baixo risco que se encontrava com o Daniel sendo triado no momento em que o paciente típico chegou ao hospital e que agora vai esperar na frente do paciente típico na fila 2. Pacientes de baixo risco que estavam na frente do paciente típico na fila 1 e que agora vão esperar na frente do paciente típico na fila 2. Antes de calcularmos W02 barra, vamos mostrar os dados observados pelo paciente típico que serão variáveis auxiliares. NQ2 barra é o número de pacientes de baixo risco que já estavam na fila 2 quando o paciente típico chegou ao hospital. NQ2N barra é o número de pacientes de baixo risco que estavam na fila 1 quando o paciente típico chegou ao hospital. Esses pacientes de baixo risco serão triados e entrarão na fila 2 na frente do paciente típico. O UTN é a probabilidade de haver um paciente de baixo risco sendo triado quando o paciente típico chegou ao hospital. Este paciente de baixo risco estará na frente do paciente típico na fila 2. Já calculamos o tempo médio de espera dos pacientes na fila 1. Nosso objetivo agora é calcular o tempo médio de espera dos pacientes na fila 2, que é dado por W02 barra. Para tal, vamos primeiro calcular W02 barra, que é o tempo médio de espera do paciente típico na fila 2, assumindo que nenhum paciente chegue ao hospital imediatamente antes do paciente típico entrar na fila 2. Agora, vamos calcular o tempo W02 barra. W02 barra é igual ao tempo de espera na fila 2, considerando que não chegou mais ninguém ao hospital imediatamente antes do paciente típico entrar nessa fila. Esse tempo é a soma dos seguintes termos. W02 barra é o tempo de espera pela triagem e atendimento de pacientes de alto risco que chegaram ao hospital enquanto o paciente típico ainda estava na fila 1. W02 barra é o tempo de espera pela triagem de pacientes de alto risco que chegaram ao hospital enquanto o paciente típico ainda estava na fila 1. W02 barra é o tempo de espera pela triagem e atendimento do paciente de alto risco que chegaram ao hospital imediatamente antes do paciente típico entrar na fila 2. W02 barra é o tempo de espera pela triagem e atendimento do paciente de alto risco que chegaram enquanto o paciente típico estava sendo triado até imediatamente antes dele entrar na fila 2. W02 barra é o tempo de espera pela triagem e atendimento do paciente de alto risco que já estavam na fila 2 quando o paciente típico chegou ao hospital. W02 barra é o tempo de atendimento do paciente de baixo risco que poderia estar do servidor sendo triado no momento em que o paciente típico chega ao hospital. W02 barra é o tempo de espera pela triagem e atendimento do paciente de alto risco que chegaram antes do paciente típico ao hospital e que entrarão na frente dele na fila 2. Eis a fórmula completa para calcular W02 barra. Cada componente da fórmula possui a mesma cor de sua representação no diagrama. Estão claras as razões para cada um dos termos na figura? Caso não estejam, sugerimos que reveja o último trecho do vídeo para que compreenda exatamente cada parte desta equação. Note que λ1-p é a taxa de chegada à fila 2. Não podemos esquecer que as chegadas ao sistema possuem uma distribuição exponencial. Assim, os parâmetros NQ2 barra, NQ2N barra e RhoTN podem ser calculados em função de variáveis conhecidas. Usando o lírio, temos que NQ2 barra é igual a λ1-p W2 barra. NQ2N barra é igual a λ1-p W1 barra. RhoTN é igual a λ1-p XT barra. Assim, a fórmula de W02 barra fica como está sendo exibida no vídeo. Note que só temos variáveis conhecidas para os componentes da fórmula de W02 barra. Tendo observado isso, podemos calcular o valor de W2 barra. Agora, vamos calcular W2 barra, onde dividiremos W02 barra por 1 menos Rho1. Sendo esse Rho1 igual a λ vezes U-p, que multiplica XT barra, mais P, que multiplica XU barra. Isso acontece, pois com probabilidade 1 menos P, as pessoas que chegarem na fila 1 atrapalharão quem está na fila 2 com XT barra, pois os de baixo risco são apenas triados antes de irem para a fila 2. E com probabilidade P, as pessoas que chegarem na fila 1 atrapalharão os que estão na fila 2 com XU barra. Após substituirmos o valor de W02 barra na fórmula de W2 barra, ficamos com a fórmula que está sendo exibida no vídeo. Note que W2 barra aparece nos dois lados da equação, e portanto, podemos simplificar finalmente e chegar à fórmula final para o cálculo de W2 barra. Note que a fórmula só depende de quantidades conhecidas, ou seja, parâmetros do problema ou quantidades já previamente calculadas, como W1 barra. Portanto, com esta fórmula podemos calcular W2 barra. Agora que já temos todas as fórmulas para os cálculos dos tempos das duas formas diferentes que Paulo está analisando, vamos fazer as comparações com dados mais reais passados por Daniel. Os dados que Daniel passou para Paulo são os seguintes. Pacientes de baixo risco demoram em média 10 minutos para serem atendidos no leito. Já os de alto risco demoram em média 20 minutos no leito. Ambos demoram 5 minutos para serem triados. Daniel sabe também que em geral chegam 1, 2 ou 3 pacientes por hora, mas não consegue saber qual a probabilidade de que um paciente que chegue seja de alto risco. Paulo então decide plotar gráficos para as duas formas de atendimento, usando as fórmulas vistas anteriormente e os dados passados por Daniel. Ele decide plotar gráficos que contenham três linhas, uma para cada taxa de chegada de pacientes e que relacionem os tempos T barra, TU barra e TN barra com as probabilidades P de que pacientes que cheguem sejam de alto risco. Esse é o gráfico que representa o tempo total de permanência no hospital de um paciente típico qualquer pela probabilidade de que os pacientes que cheguem sejam de alto risco. Como podemos ver, com poucas chegadas, o tempo de espera é bem comportado. Já, para uma alta taxa de chegadas, o tempo tende a infinito quando a probabilidade tende a 50%. Uma análise semelhante pode ser feita para os outros dois gráficos, já que todos eles compartilham dos mesmos tempos de espera na primeira fila. Observe que o eixo Y é igual a TU barra, que é igual a TN barra. Estes são os gráficos da segunda forma de atendimento proposta por Paulo. Como podemos ver aqui, o tempo de espera total tende a infinito um pouco antes da forma atual de atendimento, por causa das modificações feitas. Mas no que realmente importa, que seria o tempo de atendimento para pacientes de alto risco, demora muito mais para que eles tendam a infinito, o que só ocorre aos 75% de probabilidade. Como podemos ver aqui, para λ igual a 2, as curvas são bem semelhantes. Mas para λ igual a 3, a primeira forma de atendimento tem uma vantagem um pouco maior do que a segunda forma de atendimento proposta. Estes são os gráficos da comparação dos tempos totais de permanência no hospital dos pacientes de alto risco. Como podemos ver, os ganhos da segunda forma de atendimento para λ pequeno são desprezíveis. Porém, para uma taxa chegada maior, λ igual a 3, o ganho é muito grande. Enquanto a forma antiga, o tempo de atendimento com probabilidade de 50% tendia ao infinito, a nova forma de atendimento, esse valor é inferior a 2. Lembrando que esse ganho notável de tempo no atendimento dos pacientes de alto risco é conquistado sacrificando os pacientes de baixo risco, que terão seu tempo de espera elevado em proporção ao ganho conseguido pelos pacientes de alto risco. Dessa forma, Paulo constata que a segunda forma proposta é de fato melhor do que a primeira forma de atendimento. Pois ele queria resolver o problema de esperas longas para pacientes de alto risco, que podem ter complicações severas por não receber o atendimento rapidamente. o caminho a 0⁺. O que é importante para pacientes de alto risco? Porque a segunda forma é de fato, às vezes, o corpo e o corpo, que têm um escolher, o corpo e o corpo, como eu posso mais ilustre, o corpo que é